Olha lá, tem pouco tempo que José Loureiro, gerente de engenharia da Volkswagen, esteve com a gente aqui no programa Bahia é o Motor, falando da evolução da Volkswagen, do futuro da Volkswagen. E o futuro da Volkswagen já está aqui de novo, é o Virtus. É a nova Volkswagen, esse é o segundo lançamento dentro da nova Volkswagen que nós estamos fazendo. É um carro que traz uma série de inovações tecnológicas e mais um veículo que foi desenvolvido em cima da estrutura modular MQB. Que é a mesma estrutura do Polo. É a mesma estrutura do Polo, ou seja, a base e a matriz modular é a mesma do Polo. A distância entre eixos do Virtus é 2,65 metros, 8,5 centímetros a mais do que o Polo. Isso traduz em mais conforto para o passageiro que vai no banco traseiro. Essa parte traseira é maior, o balanço traseiro que vem para trás do eixo traseiro. Nós conseguimos ofertar um porta-mala com 521 litros. É um dos maiores do segmento, ou seja, além de proporcionar conforto para quem vai dentro do carro, tem um porta-mala que você consegue acomodar todas as bagagens de uma família. Loureiro, você explicou muito na sua apresentação, fazendo um comparativo deste sedã Virtus com os adversários dele, digamos assim. E você conseguiu mostrar muitos espaços que proporcionam realmente esse conforto que você está falando. E ele ganha muito, né? Ele ganha muito, tanto no espaço para quem está na frente conduzindo o veículo, quanto para quem vai atrás. Ele é o melhor da categoria para o passageiro que vai sentado no banco traseiro. E o espaço para o ombro, que a gente esquece de mencionar. Quando você senta em três pessoas no banco traseiro, o espaço, a largura do carro, ele é o melhor da categoria. Ou seja, é um carro que a gente espera atender os anseios dos nossos consumidores. São três versões, mas ele também tem itens de segurança excelentes, que dão uma tranquilidade para os passageiros. Sim, em termos de segurança, nós podemos começar desde a parte de chassi. O Virtus, quando ele está equipado com motor 200 TSI, ele tem ESC, Programa de Estabilidade Eletrônica de série. Freio a disco nas quatro rodas de série. Tem Hydraulic Brake Assist no freio, ou seja, ele reconhece que a pessoa está numa frenagem de emergência e o freio vai buscar o melhor desempenho, ou seja, o melhor espaço de frenagem possível. Quando está em chuva, ele reconhece que está em chuva e ele tem um sistema que aproxima a pastilha do disco, seca o disco para você, na chuva, ter uma melhor frenagem. Ou seja, isso é, vamos dizer, segurança em termos de chassi. Em termos de segurança, Crash, ele tem equipado com quatro airbags de série, todos os Virtus. Ele recebeu a premiação do Latin Incap hoje de cinco estrelas para adultos, cinco estrelas para criança. E ainda tem um prêmio, que é um diferencial aqui no Brasil, é um prêmio, o carro vem protegido para atropelamento. Ou seja, o carro é desenvolvido para, no caso de um eventual acidente, um atropelamento, o carro não passe por cima da pessoa. E toda a superfície do capô sofre deformação sem que a cabeça dessa pessoa venha bater numa superfície dura e tenha um ferimento maior. Ou seja, o carro é desenvolvido nos padrões do que tem mais moderno no mundo em termos de segurança. Para a gente encerrar, o torque desse carro é algo que destaca, realmente é sensacional. É, o torque é um ponto forte desse motor 200 TSI, são 200 Nm de torque, já disponível em baixas rotações do motor. E a diferença, o que traduz isso para o consumidor? São aquelas retomadas, você passa numa lombada, você vai fazer uma ultrapassagem, você acelera, você põe o pé no acelerador e o motor responde na mesma hora com uma rapidez. Ou seja, isso é desempenho e a vantagem de ter torque é baixo consumo de combustível, que é outra coisa que o Virtus traz, é baixo consumo de combustível. Ou seja, conforto, prazer ao dirigir, baixo consumo de combustível, baixo custo de manutenção, e alta segurança, eu espero que a gente agrade os nossos clientes. Olha, esse é só o segundo lançamento da Volkswagen nessa nova Volkswagen, mas é o segundo de uma série, porque até 2020 a Volkswagen quer recuperar o tempo que ela perdeu nos últimos anos. E eu acho que consegue, viu, Loureiro? Eu também acho, tenho certeza. Música Música